Vamos entrar nas questões que elencamos aqui para este programa, começando ali pela Sofia Canha e entrando aqui nas questões económicas, na área da economia. Do seu ponto de vista, o que é que é necessário fazer-se no seu concelho para que a calheta cresça mais? Pronto, inicialmente, como disse ainda há pouco, primeiro, para mim, o desenvolvimento não se pode fazer desfasado das pessoas, dos residentes, dos habitantes e para que não haja dois pesos, duas medidas, dois tipos de desenvolvimento para que fique naturalmente que cada pessoa terá, deverá ter uma oportunidade para desenvolver aquilo que planeia na sua vida e naturalmente que através do emprego e do trabalho... A questão é como é que a autarquia contribui e que a autarquia pode dar para essa criação de emprego, não é? Claro, naturalmente. A criação de emprego na calheta, os principais empregadores na calheta são sobretudo o público, portanto, a Câmara Municipal, não sendo a primeira, mas é das primeiras, tem hotelaria... Tem a escola também, não é? As escolas, não é? E depois o setor público em geral, se quisermos incluir todo o setor público, que é o principal. Naturalmente que um concelho não se desenvolve apenas com estas questões, portanto, agora há um desenvolvimento do turismo ligado ao alojamento local sobretudo, mas também do investidores e mais investidores que vêem uma apetência muito grande e um potencial grande para o turismo na calheta e naturalmente que a projeção e os meios de comunicação, se as vias de comunicação vieram aproximar dos grandes cintos, isso também possibilitou... Mas acha que a cliente, neste momento, tem potencial para crescer mais, do ponto de vista... Deve crescer de forma sustentada, sustentada. Mas isso não está a acontecer? Além do turismo. O turismo deve ser um polo dinamizador, mas não apenas a hotelaria. Portanto, a própria desenvolvimento local, tanto na área da agricultura, da silvicultura, na área do artesanato, que é uma coisa que pouco se faz ali, pouco se apostou... Mas a questão é saber que políticas é que a autarquia, se for Presidente da Câmara, pode desenvolver para, de facto, potenciar isso. Por exemplo, ter, porque há muitas pessoas que até precisam, até próprios imigrantes que regressam e querem, de facto, investir. Para já, a autarquia deve ser um polo de, além de dinamizar, de apoiar, que também pode fazer, dar esse apoio e até procurando informar sobre os fundos comunitários, ser esse polo de ligação, devem ser dadas condições, primeira informação às pessoas, saber o que é que é preciso, o que é que acredita, qual o plano estratégico, o que é que se quer desenvolver aqui no Conselho. E então, dar essa chega, dar essa informação. Mas criar gabinetes específicos para isso? Sim, eu diria que sim, que seria necessário criar um gabinete onde se pudesse dar essa informação a quem, de facto, procura, quer se informar, e naturalmente, e o Gil Rosa sabe perfeitamente, mesmo para os apoios comunitários, é muito complexo, tecnicamente complexo. E as pessoas até podem ter ideias, podem ter boa vontade, mas precisam, primeiro de crédito, precisam de apoio... Ou seja, no fundo é preciso criar condições para que... Condições para o próprio autonomia do... Muito obrigado, Sofia Canha.